Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje é dia de ataque louco Batalha maluca no Clash Royale Hoje eu quis testar o seguinte Fazer um deck somente com cartas comuns Então é um deck meio maluquinho, né mano? Porque você sempre vai precisar de cartas raras ou cartas épicas Pelo menos uma ou outra você vai precisar Porque elas são úteis na estratégia Montei uma estratégia mais ou menos equilibrada Pra poder conseguir tentar poluir a tela do cara Meter muita tropa E aí tentar ganhar nesse posicionamento De chegar com muitas tropas do outro lado Na parte da torre adversária com muitas tropas E eu consegui já derrubar a primeira torre Logo no início Eu falei, meu, vai ser tranquilo Já derrubei a primeira Vou derrubar a segunda tranquilamente Porém, ele tava com aquela estratégia O adversário tava com aquela estratégia De poluir a tela Esse adversário, que o nome dele é... Esse é o nome dele Esse é o nome dele, moleque Então ele poluiu bastante a tela também Ele começou a colocar muitas cabanas, quartéis Pra poder encher de tropa Na tela E aí com isso atrapalhou muito Porque se eu fosse do outro lado pra atacar Eu podia perder essa torre aqui E aí viraria o caos, moleque Então eu tentei me defender E atacar bem devagar, bem aos poucos Colocando bárbaros assim pra me defender E atacando aos poucos com goblins lanceiros Ou goblins comuns Tentando sempre me defender Dos servos também Que ele tava soltando Com as minhas flechas E a Tesla lá, né Uma boa defesa pra poder Tentar segurar, chamar atenção E fazer com que ele perdesse as tropas mais fortes dele É muito difícil Tem que ficar muito concentrado Um vacilo Um passo errado E você vai perder a batalha Isso daí é de lei Eu percebi isso daí Cartas comuns são bacanas A maioria é legal também Polui a tela E pá E é muita tropa Mas tem que ter uma tropa épica Uma tropa rara aí Pra poder fazer um Uma batida mais forte E uma melhor estratégia Então colocar um corredor Colocar um mago Um balão Cara, é muito importante Rapaziada Mas eu consegui tentar me defender E fui defendendo Fui defendendo E chegou uma hora que eu tava tranquilo no combate Que era mais ou menos essa hora aqui Eu já tava mais tranquilão Tava conseguindo me defender Derrubando o príncipe do cara É... Me defendendo com a Tesla Soltando bárbaros E goblins por trás E a segunda A segunda É... Torre Vai cair agora E aí eu consegui Me estabilizar no combate Na batalha E aí foi só alegria Moleque Ganhar com tropas comuns Com cartas comuns Contra um adversário aí Que tava tentando poluir a tela E jogar muitas tropas Cabanas Servos Cara, olha isso daí Olha a quantidade de tropa que ele tinha E aí eu soltava flecha Metia Tesla Jogava... É... Arqueiras Bárbaros Mas deu certo Então é isso daí rapaziada Hoje foi a batalha do dia Se inscreve no canal Deixa o seu like É nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!